Música Música Amorei nos meus pés Quase não suporta a dor Mas está com a mão do arado Deus está no chaco assado Pessoal do lutador Suas forças se acabaram Já não tem tão rigor Mas só fala a verdade Não presta ao lado com o ar Obedece ao seu Senhor Mesmo quase sem poder Nunca para de lutar O que não pode fazer Sozinho na batalha Pede alguém para lhe ajudar Jamais pensa em desistir Pois trabalha com prazer Sofre como um bom soldado Teres dados já cansado Quero dar até morrer Nunca para de lutar Nunca para de lutar Sua chama não se apaga Pela obra do amor O seu coração não se apaga Muitas vezes já chorou Mas há perigoso Mas há perigoso Se nunca um perigo ao par Consegue se levantar Com a ajuda de Jesus Muitas vezes já cansado Pois trabalha com prazer Pois trabalha com prazer Sofre como um bom soldado Teres dados já cansado Quero dar até morrer Mesmo quase sem poder Nunca para de lutar O que não pode fazer Sozinho na batalha Pede alguém para lhe ajudar Jamais pensa em desistir Pois trabalha com prazer Pois trabalha com prazer Sofre como um bom soldado Teres dados já cansado Quero dar até morrer Sofre como um bom soldado Teres dados já cansado Quero dar até morrer Quer o que não tem espaço Eu, Deus, de ti Amém! Amém!